Gente, estamos aqui na Clésia, olha aqui, olha, com o Pracilane Doida pra ser filmada, olha aqui, ó, gravada pra aparecer no canal Boa noite, boa noite, boa noite Essa daqui, ó, não é mais sacana de mar agora Olha, essa daqui, pra quem não sabe, é filha da minha prima, é Vilane Aí tem Yolanda, que mora em Sobral, que é filha da minha tia Mariota E eu, a Gêmula E aqui a Gêmula, a minha irmã Clésia E nós estamos esperando, disse que um macarrão, minha gente Que eu tô sentindo uma catilha de queimado por ali, ó Vou passear tarde todo dia aqui Fazia um macarrão pra queimar Vou lançar mulher pra gravar aqui um vídeo e eu voltar no canal dela Mas ela não queria não, agora tá aqui, viu? Agora que a gente veio E esse vídeo, eu vou continuar amanhã no almoço, numa feijoada que vai ter aqui na Clésia, né Clésia? Numa feia enjoada, né Valmir? Amanhã vai ter por aqui, a feia enjoada Gente, pois é, que vai ter amanhã aqui na Clésia Vai ser o almoço aqui e vai vir uma turma aí pra almoçar aqui E amanhã eu vou continuar esse vídeo E hoje, mostra ali, Gabi, como é que tá a lua Lua, como tá linda Olha que maravilha de lua Que tá ali Gabi, depois mostra aqui também, ó Ó, quem quiser comprar, se cadastrar É só É os peitos É os peitos da propaganda, Clésia É a Tapaué Gente, isso aqui é a Tapaué Tem um bocado de Tapaué pra nós, né? Depois nós vamos fazer um vídeo Da Tapaué da Clésia E vou mostrar aí pra vocês É a Tapaué E a gente vai mostrar É, e a gente vai falar como é que faz pra conseguir a Tapaué dela, tá me vendo? Mas isso aqui, por enquanto, é só o nome da Tapaué Não é o silicone dela que ela tá querendo vender Não É só a Tapaué E essa moça aqui mora na cidade E é chamada Camusinha Pense num paraíso Paraíso, viu Camusinha Praia É, quiser me conhecer, né? É, quiser conhecer pode seguir a gente aqui, viu? É, Camusinha Depois eu vou mostrar essa cidade de Camusinha aí pra vocês, tá bom? Mas aí amanhã eu continuo o vídeo E vamos aí com a gente Gente, até que enfim o macarrão saiu, ó Macarrão nada com queijo Que é a Clésia E tá gostoso E tá uma delícia, viu? Refrigerantezinho Refrigerantezinho bem geladinho, ó Que maravilha E amanhã tem a feijoada, né, Clésia? Feia e joada e as galinhas caixinhas Só como feijoada, eu vou comprar um prato da Tapaué E um copo também, um copo E o copo da Tapaué E vamos aí, até amanhã Gente, eu preciso gravar essa cena aqui, ó Porque ele disse que isso aqui raramente acontece, ó Fracilane lavando louça Terminou a janta e tem que lavar louça, né? Tá vendo? Isso que raramente acontece Não, é mentira de quem diz Aí a Yolanda falou Diz que é por isso que a lua tá desse jeito, ó Por isso que tá desse jeito, assim Bem viva, assim Por causa desse milagre aqui, ó Fracilane lavando louça Lavando louça aqui na casa da Clésia, viu? Pois é Oh, Jesus Quem falou isso tá mentindo, né? Quem falou isso tá mentindo Ei, Clésia E Yolanda disse que é por isso que a lua tá daquele jeito, ó Porque Fracilane tá lavando louça Eu vi logo que tinha alguma coisa errada Tinha alguma coisa de errado, Clésia Tinha Oh, Jesus Deixa aí, Fracilane Deixa eu lavar Não, mãe Aqui, ó Já encheu o bucho de macarrão Já tá escorregando aqui, ó Não tá meu bucho não? Tá louco? Eu tô canando demais aqui Boa noite, né? Boa noite Boa noite Boa noite, criatura Ai, Deus do céu Dei logo bom dia, boa tarde, boa noite De uma vez só Pra ficar registrado já por aqui, né? Aqui a gente come Tanta casa Onde chega tem obrigada a comer Pois é Ó, Deus Aqui, ó Acrelde, acrelde Aí, ó Eita Caminha Caminha Boa noite, maminha Boa noite Ó, nós estamos aqui, ó Na salada aqui, ó Pro almoço E a Holanda tá cortando uns trens já por ali Pra botar na feijoada E a miscelene tá ali, ó No arroz, na farofa, em tudo E a escrava do lado tá aqui na louça, ó Ó, só pega a escrava do lado, a pobre Escreve o isauro E hoje aqui, gente, é o outro dia E olha aqui as criaturas aqui, ó Tá vendo? Comecei esse vídeo ontem E hoje aqui é o outro dia Como eu falei pra vocês E tá aqui já As duas aqui de novo, ó E vamos aí Eu tô só fiscalizando hoje, viu? Hoje que tá fiscalizando E a outra já chegou trabalhando Porque aqui é desse jeito Chegou, tem que trabalhar É E aqui é o armário Botido da Claesiane, ó Ninguém olha Olha muito não Que eu só vi errado Olha 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 Eu olhei, olha Lá vem um entrando Acula, ó De longe Se escondeu Amanda Se escondeu Lá na entrada da porta Só com o namorado Se você gravar o vídeo Dizendo Estou aprofundando um novo acordo Olha, gente Uma coisa dessas doidas aqui, ó Vai, vai Meu Misericórdia Eu vou botar aqui O número dela aqui No vídeo É um novo amor É um novo amor É um novo amor As meninas aqui Tudo arranjando namorado Pra tia neném Meu Deus do céu Quem quiser é pra suprir Gente, nós aqui, ó Colocamos toalha na mesa E já ajeitando aqui E daqui a pouco Tá feijoada Por aqui, né, Clésia? Claro Daqui a pouco Deixa eu só afastar aqui Não é melhor afastar aí? É Nós afastamos aqui Ó Ei, sabe o que nós queria? A gente continua aqui na salada A gente continua aqui na salada Manga pra colocar aqui dentro Já coloquei bem Uns dois quilos de uva E repolho Agora tomate Eu queria E coloquei manga Mas eu achei a manga pouca Era mais manga Pra colocar aqui dentro E vamos aí Já ajeitando Já ajeitou as mesas lá fora Falta só colocar as comidas lá Que ainda tá um pouco cedo Que hora é essa, Andréia? Já Filma um pouquinho aí, Gabi Assim 10h50 Agora é 10h50 E já tá quase tudo já feito por aqui Daqui a pouco o povo começa a chegar Pra almoçar, né? E foi rápido Já tá tudo feito É feijoada, galinha caipira, farofa, arroz Tudo de ir fazendo um pouquinho Sai rápido, né? E salada E o recheio arrumou É Cara, é aqui, ó Já começou a chegar a turma aqui, ó Pra feijoada Tia Parecida Cristiane A mamãe Tio Bastião Tá tudo aqui, ó É, ó Dois tominhos por aqui, ó E a cambada tá grande aqui Daqui a pouco vai vir uma turma por aqui, ó Tá tudo aqui É Tá Eita Prato A subjetiva Tietê tá aqui Maiara por aqui E a turma ali mexendo as panelas As cunhas Tudo mexendo panela E a clésia com medo da comida não dá Meio mundo de coisa De feijão Meu Jesus Cristo Vai sim É muita comida aí Né? Ei, Nilda Ei, Nilda E olha aqui, olha Olha aqui O tanto de salada, olha É Pois é Meio mundo de salada aqui Ó N Vai tirar pra frente Vai dar certo Vai dar certo Ele não já é marrado, né? O povo Só aquela Bete Tem que dar uma Certa Olha aí Olha aí Ele errou Ele não remarca Eu não meio Ele não meio Cega não Ele Só tem pé Calma aí Ei, Lerinha Ele está chegando aqui para o almoço Rapaz do céu Olha aí, ó Chegou o mais bonito da festa Isso é irmão do papai, gente É os gaiatas, irmão do papai Começou a guerra de comida ali, ó Meu Jesus A Clérida não me convidou, mas eu sou inserido E veio, tá vendo? Os tias é desse jeito É Não precisou nem de convite, mas veio mesmo E aqui é assim, minha gente É desse jeito Mais tarde vem outra turma E é comida pra todo mundo, ó E vai dando certo Vou filmar aqui, ó O dono da estaca Nós Eu vou fazer comercial dali, ó Lá está, ó Quem quiser tijolo Telha, cimento, madeira, misto E lá vai É lá É aqui com ele aqui, ó Tem tudo, viu? Tem tudo E amanhã ele tá tendo uma coisa melhor da vida dele Que é a filha Amanhã vai nascer a filha dele Viu, gente? Dormindo o brinquedo Foi, madrô? É Foi, madrô? Foi, madrô? Foi, madrô? Foi, madrô? Madrô, não foi dormindo? O ano entrou dormindo Dormindo, foi? O papocou tá ralado dentro do... Papaz, não dica nem aqui Já é outro mês, né? Já é outro mês, velho Não, não dica nem o brinquedo 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 Aí tá cheio mesmo E aí, tia Aí, seu pai E aí, bora? Beleza demais Bora, quando é... Beleza, tá bom, tá bom E aí, bora 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 Que bom? Espera aí, bora Eu não sei se não Ai, gente, chegando Eita, que a Clays hoje é cascamento Tanto levar a comida lá pra fora E aí E aí E aí E aí Agora que tá chegando, Tia Liane Tia Liane, cadê eu te dizer? Ah, é você que tá com doce E eu procurando isso daí, ó Manda logo Meu Jesus É É duzentos reais Dá um branquinho aí, um branquinho É Dez centavo Tá anotando aí, secretário Oi, anota aí A perdeu foi aqui, anota mais não Ô, Jesus, estão vendendo os doces, gente Esse meu tio maluco aqui, ó É doce, não é doce É doce É doce É doce Ei 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 Tá secando aqui, eu recebi um centavo aí Pode da minha conta Tudo na conta dele, ó Tudo na conta dele Acabou Acabou, eu não recebi nada Estou lascado Porque eles não gostam Não gostam Não sabe nem a nota ali Não gostam 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 Ei, Clésia Ei, Clésia Ei, Clésia O Tia Isaac tá vendendo os doces, mulher Eu quero um branco agora, eu desisti do branco Ficou em casa, pronto Ô, povo doido, meu pai amado Eu vou ter que tirar isso Não gostam 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 Mais uma turma aqui, ó Nessa parte aqui da cozinha Esse daqui chegaram agora Geliane aqui Todo mundo mexendo a orelha por aqui E é desse jeito Lá naquele lugar que fizer sempre gosta de ir Não faz nada Meu Jesus do céu Sábio, sai daí, Sábio Sai daí, Sábio Ai, Jesus Olha, gente, ó Toda hora ela pede pra ser gravada, olha Tá vendo? Aí tô gravando ela ali em frente às Tapaué da Clésica Isso aqui tudo é pra vender Pode passar Tudo pra vender Aí toda hora ela vem aqui Tia, grava eu, olha Ei, faz aquele coraçãozinho Assim já Você fez na mão É Toda hora ela pede pra ser gravada Olha, formando o coração Olha aí, ó Olha, minha gente O coração dela que lindo Tá vendo? Olha que lindo o coração dela, minha gente É Essa Tapaué é da Tia Clésica Olha aí, ó Todinha aqui, ó Vai até o teto É cliente chegando toda hora pra comprar a garrafinha Olha ali, ó Mais duas cliente Tudo pra comprar a Tapaué E Nilda passando com o Tapaué Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó As garrafinhas fazem o maior sucesso, ó Tapaué do chão até o teto E mais ali também Tito e ela, ó Os dois, ó Sendo filmado aí pra botar aqui no canal Junto com as Tapaué da Tia Clésica Olha aqui, ó Meu tio do bigode Arrumando aí o bigode É irmão do papai também, ó Um dos irmãos do papai Que sentadinho na cadeira Que não tem lugar ali na mesa, né, tio? E bonito Diz que é o tio bonito, ó Você já acabou de ver Olha que o Salvador dali Eu sou o Salvador daqui Certo? Ai, Jesus Cada um mais gaiato do que o outro, gente É desse jeito É a família Nunes É a família Nunes Nome E aí, gente Agora que nós estamos indo pra casa Depois do dia inteiro de De comida De foar de feijoada De almoço E olha ali a veinha Já toda preparada ali, ó Pra ir embora na motinha dela Gente Ainda vai dar uma carona aqui pra Yolanda Pra mim andar de moto Meu Deus do céu Deixa o carro em casa e sai de moto E sai de moto, tá vendo? Aventura Se garante Se garante Tá vendo aí? Pois é Tchau, pô Tchau Olha só Esse cabelinho branco dela, ó Vai embora, ó E eu tô indo de moto também, gente Vou pegar a carona ali com a filha da minha prima Que ela tá vindo ali Que o Valmir já foi E eu tô indo pegar a carona, ó Meu Deus do céu Duas horas e meia pra subir em cima da moto Ai, Jesus E vamos embora E vamos embora Tchau Tchau Todinha mamãe Rapaz Gente do céu Olha só Esse daqui foi limpar o ouvido Enfiou O algodão O algodão caiu aqui dentro Aí tá essa daqui Pra fazer uma mini cirurgia No ouvido da criatura Diz que pra tirar o algodão Meu Jesus Olha aí Olha o tamanho do algodão Olha o tamanho do algodão Um bicho, um absorvente do mosquito Meu Jesus do céu Meu Deus do céu Olha esse daqui É um dos irmãos do papai Um dos doidos Agora vai indicar o serviço dele Agora o doutor é o pai do marido da minha mãe Enfermeira e o médico Aí ó Fui em dito, enfermeira Com o nome da enfermeira Cadê? O que é? Fran Olha a Fran É Como era de cá? Pra quem? Eu tô filmando pro lado Tira esse algodão de ovelha É Tem a mãe do porção lá Eu não entro não Ela tá filmando, né? É Pois é, ó Ô meu Deus do céu Pronto, a enfermeira aqui já tirou ali, ó Eu fiz igual o Paneta Azouca naquela música A caixa do enfermeiro Com a caixa do enfermeiro Com a caixa do enfermeiro Com a... 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 Meu Deus do céu Olha só uma coisa dessa É Vai querer meter isso aí, ó Oh, louco Lá vem o... 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 O outro tio doido Entra ali, ó Olha ali, ó Não falta coisa não, minha gente Opa Quem é você? Ai, Jesus do céu E eu imagino eu que nasci nessa família, meu pai A enfermeira tirou o algodão aqui do meu ouvido, ó Olha aqui, ó Não foi limpar o ouvido, não ficou dentro Puxa o negócio, o bicho pôr Foi lá dentro mesmo, né? A enfermeira fran e o médico Ah, bem dentro A menina desculpou 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 As crias, tá aí, ó Tudo mexendo nos queixos, aí, ó Tudo jantando Baião de dois com carne de porco torrada Pra quem não gosta de luxo Aqui se enche o bucho Ai, Jesus do céu Meu Deus Lá vem mais gente chegando por ali, ó Tá vendo? Dá até pra minha família Mas não é aqui Aqui todos os meus negócios Hum Gente, já tá indo embora, ó Yolanda Mora em Sobral E o outro ali tá querendo deixar a Francilane, ó Ó, esti É Ó, esti Esses meus tios Eu vou deixar aqui gravado Para ir lá ver É Olha só a coisa Mais um Mais um Tchau 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 Tchau